Oi, hoje nós vamos fazer um croquete de frango. Vamos à receita. Vamos fazer um croquete de frango. A panela já está com duas colheres de óleo, alho, fritar bem esse alho. Agora eu vou colocar duas xícaras de líquido. Fazer bem pouquinho o croquete. Duas xícaras de líquido. Esse líquido aqui foi de uma mandioca que eu cozinhei. Daí eu reservei para não ter que jogar fora, para fazer o croquete. Ou você pode fazer assim, ou então com água. Aqui está, duas xícaras de farinha de trigo. Ou 250 gramas de farinha de trigo. Aqui, o peito de frango, que já está temperado. Foi o que sobrou de outra receita. Aqui tem 250 gramas de frango. Já ferveu, abaixa o fogo. Coloca toda a farinha. E mexe rapidinho. Mexe bem, para assumir tudo os grominhos. Daí abre ela, para ela ficar bem cozida. Já está bem cozidinho. Agora eu vou jogar o peito de frango. Pode ser aqui, ou pode ser na hora que for mexer o croquete, na mesa. Eu vou colocar aqui mesmo. E eu não coloquei sal na massa da coxinha, porque o líquido já tinha sal, porque eu cozinhei a mandioca. Daí você pode fazer desse jeito que eu fiz, fritando o alho. Ou pode só colocar a água, e deixar ferver, e colocar a farinha. Eu gosto de fazer assim, para ficar temperadinho. Mexe bem. Vou colocar uns temperinhos aqui. Ó, um pouquinho de salsinha, desidratada. um pouquinho de alecrim. Bem pouquinho. E um pouquinho de orégano. Prontinho. Agora é só mexer tudo, colocar na mesa, e começar. Vamos lá. Vou mexer bem isso aqui. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Croquete prontinho Todo descongelado Agora eu vou pegar um pouquinho Vou fritar pra testar E vou levar o restante pro congelador Facinho de fazer, não gasta nada Prontinho Agora vai pro congelador O restante Queria mandar um abraço pra esse canal Em Casa Comigo Canal maravilhoso É um canal que eu gosto de assistir Ela tá sempre me assistindo Deixando like E quando eu tô desanimada Ela não me deixa desanimar Um abração aí pra você Em Casa Comigo Agora vou fritar os croquete Eles estão descongelados A gordura já está no fogo Bem quente Está quase pronto Fica bem sequinho E crocante Não fica Um óleo grudado A gente come salgadinho por aí Porque esse salgadinho Tudo encharcado Muxo Horrível Eu não compro salgadinho não Eu gosto de fazer os meus Eu sempre faço assim Dá pra ver que tá sequinho Não gruda Óleo do meu salgado Já estão prontinhos Óleo do meu salgadinho Sequinho Não uso papel toalha Ó Tem nada brilhando aqui Ó De gordura Agora vou fazer um cafezinho Pra me experimentar Eu sei que não combina com café Mas eu gosto Prontinho Cafézinho Pretinho Que eu adoro Não troco por nada Ó Vou experimentar o croquete Quem chegou até o final Deixa like aí Pra me ajudar Lá vai o cafezinho Olha que bonitinho Ó Sequinho Sequinho Ó Ó Ó a crocante Tá bem temperadinho Vou passar um ketchup aqui também Ketchup Com café Pra ver se fica bom Hum Fica gostoso Deixa eu continuar comendo aqui Despedir de vocês Quem gostou Deixa like aí Comenta alguma coisa aí Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau